Olá amigos e amigas, como vocês estão? Eu espero que bem. A receita de hoje é chocolate quente para aquecer nos dias frios. Vamos começar? Em uma panela, 300 ml de leite. 25 gramas de açúcar, 5 gramas de cacau em pó. Vamos ligar o nosso fogo, temperatura média. Mexer. Já misturamos o nosso cacau, agora vamos reservar. 30 ml de leite, 8 gramas de amido de milho. Nós vamos misturar. O leite que nós misturamos com o amido de milho, nós vamos colocar na panela e mexer. Agora que levantou fervura, nós vamos jogar o nosso chocolate. Eu estou usando 90 gramas de chocolate amargo. 100 ml de creme de leite fresco. Nós vamos bater até que ele vire como se fosse um chantilly. Ele fica mais firme. Música 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 Pessoal, eu estou utilizando o chocolate amargo. Mas para quem gosta um pouco mais doce, pode utilizar o chocolate ao leite. Música Essa é a nossa receita de hoje. Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem. Um beijo e até a próxima receita. Música